O corretor de seguros é um provedor de proteção e segurança para toda a sociedade. E sendo ele um agente de bem-estar social, precisa também contar com essa tranquilidade. Para saber mais, entre em contato com o Sincor de seu estado. A contratação é simples e rápida, garantindo desconto especial e vantagens exclusivas para associados, como parcelamento por boleto ou cartão de crédito. Vale a pena ser associado ao Sincor. Conheça todos os benefícios.